O Salão de Banquete da Assembleia Nacional recebeu hoje o Seminário Análise de Fiscalização Orçamental com enfoque no género com vista a reforçar os conhecimentos e a sensibilidade dos membros do Parlamento sobre a orçamentação sensível ao género. No seu discurso de abertura, o presidente da Assembleia Nacional, Austilino Correa, disse que a lei VBG constitui um importante instrumento de ação e educação na luta contra a violência baseada no género, especialmente praticada no seio familiar, normalmente exercida sobre as mulheres, Já no tocante da lei da paridade, o presidente da Assembleia Nacional disse o seguinte Vem permitir o equilíbrio necessário entre mulheres e homens na política e na administração do Estado Os seus efeitos já são visíveis, como ficou comprovado com os resultados das últimas eleições autárquicas e legislativas pelo aumento da porcentagem de mulheres nas listas e eleitas, pese embora ainda não o desejado De acordo com o mesmo, o seminário enquadra-se no projeto Propalop e desta feita vai centralizar do tema que tem que ver com o controle orçamental com enfoque no género O Cabo Verde já adotou o orçamento sensível ao género, que é um orçamento que permite alocar recursos que favoreçam a eliminação das desigualdades entre homens e mulheres E este seminário é precisamente para debruçarmos sobre os inputs que poderão contribuir para a avaliação Como é que os parlamentares poderão fazer o acompanhamento, a avaliação, o controle desde a elaboração do orçamento, a fase inicial, que é a fase, nós chamamos a fase antes porque há um ciclo orçamental que tem o antes, o durante e o depois A fase antes tem a ver com a planificação, com a orçamentação, por assim dizer, e a aprovação no Parlamento A fase durante tem a ver com a execução orçamental e a fase depois tem a ver com as contas que se apresentam e as auditorias que se possam fazer às contas da execução orçamental Na visão do Presidente da Assembleia Nacional, trata-se de um seminário muito importante uma vez que vai capacitar ainda mais autores políticos, nomeadamente diputados e técnicos da Assembleia Nacional no sentido de poderem fazer acompanhamento para que possam ver se o que está orçamentado está sendo posto em prática Já a Presidente da Propalope, Graça Sanches, fala nos principais desafios Neste momento o desafio está sobretudo voltado para a questão da fiscalização Uma vez que o orçamento é aprovado no Parlamento, começa de imediato a sua execução Então é importante que ao longo da execução do orçamento, antes do final da sua execução em dezembro os deputados possam acompanhar para ver se efetivamente aquilo que foi alocado inicialmente às questões de género são efetivamente executadas, isto só se é possível fazer acompanhando e fazendo este processo de fiscalização por parte dos parlamentares Segundo Graça Sanches, Cabo Verde introduziu desde 2018 mercadores de género que permitem classificar os projetos de acordo com a contribuição para a promoção da igualdade de género O que permite fazer o tracking das despesas que promovem a igualdade de género Então o Parlamento tem ao seu dispor um instrumento que permite, no momento da discussão do orçamento discutir as despesas específicas que promovem direta ou indiretamente as questões de género